Ela já tá aqui do meu lado, Juliana Souza, seja muito bem-vinda à TV Diário do Sertão, ao nosso Diário de Férias. Olá, Ju. Olá, Priscila. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde a todas as famílias que compõem o Grupo Tia Ju. E, primeiramente, quero agradecer pelo convite, pela sua parceria, né, que o Grupo Tia Ju sempre teve com a TV Diário do Sertão. E você, nossa parceira. Imagina, a gratidão é nossa. Muito obrigada por estar aqui. E, gente, Juliana é a nossa patrocinadora, a nossa... Ela tá aqui nos ajudando com o Diário de Férias, né, a nossa maior incentivadora do programa. Foi ela que nos forneceu os brindes pro pessoal, todo o material pra gente poder realizar esse Diário de Férias. Deixo aqui, desde já, o nosso agradecimento, essa parceria na TV Diário e também minha, Priscila Tavares, com a Ju, né. Faz tempo que a gente... Faz um tempinho que a gente se conhece. Juliana tá aqui em Cajazeiras há muito tempo. E o empreendimento de sucesso e cada vez mais sucesso. E deixo aqui o nosso muito obrigada, Juliana, por essa parceria. E já começa aqui pra gente saber, pra falar pro pessoal de casa, pras famílias do Grupo Tia Ju. E pra quem ainda não é Tia Ju, mas tem vontade de ser, que tá com sua criança em casa, quais são as novidades pro ano 2024? Primeiramente, quero lhe parabenizar, né, por esse incentivo, por essa iniciativa de estar valorizando a prata da casa, os artistas, né, na nossa terrinha. Como você fez esse diferencial nesse programa, né, de Diário de Férias. Muito obrigada, Ju. Você, como também uma grande artista, né, que a Cajazeiras ganhou, parabéns. A gente tá tentando, a gente tá tentando viver de arte. Mas eu sou cajazeirense, sou cajazeirense, sou daqui. Uma grande artista. Que Cajazeiras criou, né? Sim. Então é isso, o novo empreendimento do Grupo Tia Ju, o Conexão Colégio e Curso, que está aqui oferecendo um serviço de qualidade, de excelência, para a cidade de Cajazeiras. É isso, foi um sucesso, as matrículas, né, recorde de matrículas para o ano 2024. A escola brincando e aprendendo, se esgotaram as matrículas muito rápido. E hoje, quem ainda tem o seu filho, hoje a gente tá recebendo muitas ligações de famílias, ainda querendo fazer parte do Grupo Tia Ju. Peço que amanhã se dirijam até a instituição, estaremos fazendo plantão, as vendas dos livros e também de matrículas. Muitas famílias procurando, mas ainda pouquíssimas vagas em algumas turmas, apenas no Colégio Conexão. Então você aí que tá em casa, não perde tempo, tá? Acabaram as vagas da escola brincando e aprendendo, né? Sim, sim. Juliana é um sucesso, né? O Grupo Tia Ju é um sucesso aqui em Cajazeiras, não é de agora. Desde o início, então, ela vem crescendo de uma forma gigantesca na nossa cidade. E eu queria, Juliana, te perguntar ao que você atribui esse sucesso todo com as famílias, com as crianças. Aqui na nossa cidade a gente vê um crescimento, além da empreendedora que você é, né? Eu queria que você contasse pra gente o segredo do Grupo Tia Ju estar crescendo cada vez mais aqui na nossa cidade. Priscila, eu sempre falo que a gente fazia aquele trabalho com amor e com muita transparência. Um serviço diferenciado que a cidade de Cajazeiras não tinha, que é a escola integral, a escola privada integral que a Cajazeiras ganhou. Então, desde 2019, a gente presta um serviço de bensário e de escola integral, que ajuda muito as famílias. Isso é muito, muito importante. E nosso trabalho com muita transparência, com a equipe multidisciplinar. Então, um sucesso que vem a cada dia só aumentando. E isso é muito gratificante. Agradeço a população de Cajazeiras pela aceitação para com a escola Tia Ju. Além de toda a visão empreendedora que Juliana tem, né? Então, além de todo o sucesso, o empreendedorismo que vai crescendo, uma equipe multidisciplinar, professores. Juliana traz para o Grupo Tia Ju, além da educação, a arte também está sempre integrada, né? Isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento da criança, do adolescente. Agora está com turmas também, o Conexão Colégio e Curso, né? Tem ensino médio, tem cursinho para vestibular. Então, tudo isso você encontra no Grupo Tia Ju. Sim, o serviço que o Grupo Tia Ju oferece para a cidade de Cajazeiras é a faixa etária de bensário, né? Pegando bebês de apenas quatro meses, até o ensino médio, que o Conexão Colégio e Curso tem a educação infantil, o ensino fundamental e o médio. E também novas turmas para o cursinho pré-vestibular, no turno da noite. Perfeito. E a escola Brincando e Aprendendo fica na Avenida Padre Rolim, ali no centro de Cajazeiras. E o Conexão Colégio e Curso fica na rua João Rodrigues Alves. Então, dois endereços aí para vocês, a unidade 1 e 2 do Grupo Tia Ju, das escolas aqui de Juliana Souza. E, Ju, eu queria que você falasse para o pessoal de casa, porque carnaval está chegando, né? Carnaval está chegando e tem bloquinho da Tia Ju na rua. Com certeza, mais um ano, o bloquinho da Tia Ju estará na Avenida. Esse ano, ano 2024, estaremos com dois trios elétricos na Avenida. Então, venho aqui deixar o convite a toda a população de Cajazeiras. Dia 8 de fevereiro. Agenda aí essa data. 8 de fevereiro, o bloquinho da Tia Ju estará na Avenida, com dois trios elétricos, com Jonas Safadão e Luan Paquerou. Então, esse evento, essa folia, é apenas para as famílias Tia Ju? Não. Qualquer familiares, próximo de algumas crianças que fazem... É aberta à comunidade, então. É aberta à comunidade, sim. Então, pode adquirir seu abadá. Abadá já está vendo, o precinho bem acessível, é apenas R$ 25,00. Se dirige até a escola, ou a escola brincando e aprendendo, ou Conexão Colégio e Cursos, e adquire lá o seu abadá.